Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Margarete Andrade e hoje eu vou estar mostrando aí para vocês na íntegra como é que você faz para usar um produtinho muito fácil de usar, gente, e da forma também fácil de se passar, que é a nossa cera, para quem tem dúvida em passar cera, é bem simples, então eu vou estar aqui na íntegra mostrando para vocês como é que eu faço para passar a cera no chão, gente, a cera a gente passa com um pano macio e só o pano e a cera e só isso, gente, mais nada, você não dilui, porque teve uma pessoa que perguntou para mim como é que ela diluiu, gente, ela diluiu a cera na água para passar e ficou tudo embaçado, claro que vai ficar, gente, vai ficar embaçado porque a cera tem que passar pura e não passar com água, então vamos lá na íntegra que eu vou estar mostrando para vocês. Bom, gente, vamos lá? Já preparei o chão, já passei um pano, já varri, já passei um pano, agora nós vamos passar a nossa cera, né, vou mostrar para vocês, como eu já tinha falado, né, essa cera aqui a gente coloca no pano e passa no chão, gente, não dilui em nada. Bom, já foi, já passei o aspirador, já passei o pano úmido, agora nós vamos passar a cera, então tá aqui nosso rodinho já e a nossa cera, vamos colocar o produto direto no pano e vamos passando no chão. Vamos lá, gente, vamos umedecer essa parte, tá, você não precisa passar muito, só uma pequena quantidade. Passa direto no pano, ó, já está úmido e nós vamos aplicar agora. Sempre em linha reta, gente, ó, linha reta. É bem simples, ó, bem simples em linha reta. No sentido do piso, ó, vocês estão vendo? No sentido do piso. Vou colocar mais um pouco. Aqui a mesma coisa. Bom, agora é só esperar secar. Agora nós vamos para o resultado, vamos dar uma olhadinha para ver como é que ficou esse chão. Gente, olha esse chão, como ficou top, top, gente, olha o brilho. Olha o brilho desse chão. Ficou espetacular. Gente, espetacular. Gente, espetacular o chão, ó, ficou massa. Bom, mais um trabalho concluído. Não tem coisa melhor, mas gratificante de que ver uma casa limpa, cheirosa, organizada e a satisfação das nossas clientes, né. Então, a gente sempre quer dar o melhor pelo nosso trabalho, gente. E eu acredito que cada um de nós vamos ser valorizado pelas coisas que nós fazemos, tá. Então, se dedique, tá, para que você seja reconhecido ou reconhecida pelo trabalho que você for fazer. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilha. Ative o sininho para que vocês recebam novas notificações. Desejo toda sorte de bênção para vocês, sucesso, paz, beijo no coração. Beijo. Tchau, tchau.